Aqui, mano, mais um vídeo aqui. Peraí, deixa eu desativar o flash. Desculpe, senhora. Nós temos um limite de 150 quilos. Não, não quero 150 quilos, coisa nem. Eu quero até descer. Tem que ter uma poupa. Ah, que você é tão incrível. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.